Olá meus queridos youtubers, sejam bem-vindos ao meu canal. Querem aprender como fazer essa maquiagem de drag queen maravilhosa? É só ficar de olho nesse vídeo. E pra todas as informações necessárias, é só olhar na caixinha de informações aqui embaixo. Então vamos lá pra transformação Dark Look. Com um lápis marrom de olho macio, eu começo a criar minha falsa pálpebra. E como vocês estão percebendo, eu estou desenhando bem em cima da minha sobrancelha que está escondida. E no final do desenho eu começo a puxar um pouco pra cima, dando esse formato de olho de gato. Agora devagarzinho eu vou conectando o fim do olho de gato junto com o canto do meu olho. E faça isso balanceando, preste muita atenção pra ficar bem equilibrado. Com um pincel pequeno, fofinho, você vai começar a esfumar todo esse marrom. E isso tudo é a base do meu olho. E por ser a base de tudo, é muito importante vocês medirem tudo certinho, pra ficar bem simétrico. Agora eu começo a esfumar com um pincel mais grosso e mais fofinho. Com um marrom claro, eu faço um esfumaçado e dou o formato de olho de gato. Agora com o meu delineador preto, eu venho na base do meu olho de gato, no arco que eu fiz. E eu começo a escurecer essa parte e já começo a fazer também o meu eyeliner, bem grosso. Preste atenção que eu sempre passo a minha pálpebra verdadeira. Um pouco de preto embaixo também e faço uma asa, uma outra asa embaixo. E agora eu começo a trabalhar o preto em cima do marrom que eu criei. Com um pincel menor, eu começo a esfumar embaixo, onde eu criei o preto, e em cima também pra misturar com o marrom. E venho com vários marrons e vou esfumando e misturando essas cores. Tanto em cima como embaixo. Como vocês podem perceber. E eu termino com um marrom bem escuro e um pincel mais assim, chatinho e pequeno. E eu vou acrescentando esse marrom aos poucos. E sempre subindo a parte de cima. Eu subo a parte de baixo do olho e eu desço. Então, e sempre esfumando muito bem. Uma dica pra esfumar também é usar vários pincéis. Como vocês podem perceber, eu tô no final, eu tô usando bem grosso. E os mais fofinhos que eu tenho. Agora no interior da minha pálpebra falsa, eu vou acrescentar esse lápis que eu ganhei de um amigo meu. Que é um lápis azul. Um lápis de olho brilhante, muito bonito. E eu vou agora fazer os detalhes. Acrescentar mais preto. Entre as duas asinhas, eu tô colocando branco. E também no interior do olho, eu tô colocando branco. Criando assim, muito mais drama pro visual. No último vídeo meu, eu falei do tal do contorno de palhaço. Dei uma olhadinha na caixinha de informações e dei uma olhada nesse vídeo. E eu disse nesse vídeo que eu faço o contorno de palhaço pra dar uma base pro meu contorno final. Que é isso que eu tô fazendo agora. No final eu faço, eu refaço o meu contorno, mas agora com pó. E eu vou fazer mais vídeos falando de outros tipos de contorno. Se vocês também utilizam outras técnicas, conta aqui pra gente. Deixa uma mensagem. A tua participação e a tua opinião é muito importante pra gente. Agora eu vou começar a criar os meus lábios com o produto da Grimaz. É uma maquiagem cremosa. E é um azul muito bonito. Depois que eu termino e que eu dou a forma definitiva dos lábios, eu vou aproveitar e colar os meus cílios postiços. Em cima e embaixo. Porque uma deck que se preza e tem que ter cílios em cima e embaixo. E ponto. Com um pincel pequenininho, eu vou dar mais detalhes aos meus lábios. Eu vou acrescentando um pouco mais de cor escura. Um pouco de branco no centro dos lábios. E muito gloss pra finalizar. Tá aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir a caixinha de informações pra tirar as dúvidas. E se quiserem me perguntar alguma coisa, me deixem um comentário. Não deixem de partilhar esse vídeo se vocês realmente gostaram dele. Deixem um joinha aqui. E se inscrevam no meu canal pra mais vídeos gostosos. Então até o próximo. Tchau. 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 Tchau.